Olha, parabéns aí para a dona Antônia, realmente um ensinamento aí de longevidade. E hoje, primeiro de novembro, é o dia mundial do veganismo, seja por questões de saúde, preocupações ambientais, consumo consciente ou mesmo pelo desejo de explorar novas perspectivas. Esse estilo de vida tem ganhado destaque, especialmente no âmbito das escolhas alimentares. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a nutricionista Camila Alencar, para sabermos mais sobre o que é de fato a alimentação vegana. Bom dia, Camila, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, prazer é meu. Olha, gente, realmente é um movimento, é um estilo de vida que tem dominado cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas em outros países. E o que de fato seria essa alimentação vegana? Isso, o veganismo é um estilo de vida, na verdade, né? Eles excluem totalmente os alimentos fonte e derivados de animais e também produtos, né? Outros cosméticos, roupas, qualquer produto que seja testado em animais, eles excluem isso, porque eles visam diminuir cada vez mais o sofrimento do animal. E aí tem a questão alimentar, né? Que quando a pessoa decide entrar no veganismo, ela tem que ter bastante cuidado. Dá pra conviver, dá pra um ser humano, ele consegue ter uma alimentação adequada sendo vegano, mas tem que ter um acompanhamento, tem que ter certos cuidados com exames, saber fazer a troca de alimentos necessários pra não ter nenhum problema de saúde, nenhuma deficiência. E aí, quando você falou dessa questão, né, da alimentação vegana, que a pessoa que adere a essa dieta vegana, ou seja, ela retira tudo de origem animal, né, que tem na alimentação e ela precisa fazer substituições, porque caso ela não faça substituição, pode trazer algum tipo de prejuízo pra saúde dessa pessoa, né? Pode sim, por exemplo, os alimentos ricos em ferro, né, que a gente tem maior biodisponibilidade, as carnes vermelhas, aí a gente tem que repor com alguns vegetais que são ricos em ferro, saber fazer essas escolhas, alimento, o cálcio, né, derivado de leite, de outros derivados de iogurte, também tem que saber fazer essa reposição, essa troca, fazer a boa escolha dos alimentos. E há vitaminas, né, vitamina B12, que é a maior polêmica dos veganos, que é uma... são bactérias que são encontradas em animais como o boi, a vaca, né, e são essas bactérias que produzem a vitamina B12. E aí, as pessoas veganas, elas precisam repor essa vitamina, de toda forma, e a preocupação, a curiosidade das pessoas, né, é onde é encontrada essa vitamina B12 que não seja de origem animal. Aí tem a reposição de vitamina B12, que é cultivada em laboratório. Aí tem que saber também a quantidade, dosagem, acompanhamento com exames, com tudo. Ou seja, todas as pessoas que fizerem a retirada, vamos dizer, de alimentos de origem animal, precisam fazer essa reposição de vitaminas. É realmente algo obrigatório? É, em algumas pessoas que não têm a vitamina B12, não apresentam vitamina B12 tão baixa, não precisa, mas o acompanhamento é necessário. Camila, e quando a gente fala nessa questão da alimentação vegana, muitas pessoas acabam confundindo com a alimentação vegetariana. Então, acho que é importante esse espaço aqui para a gente fazer uma diferença entre as duas. Isso. O veganismo exclui totalmente qualquer alimento fonte ou derivado de animais, né? Algum produto que tenha gordura animal, por exemplo, algum produto que contenha leite, que não seja de ordem animal, mas que contenha algum produto de origem animal, ele é totalmente excluído da alimentação do vegano. E os vegetarianos não, eles só não consomem carnes, mas eles consomem outros produtos que podem ser derivados de animais. Também tem vários tipos de vegetarianos, né? Tem o vegetariano que exclui totalmente produtos animais, e tem os ovo-lacto-vegetarianos, por exemplo, que consomem leite, ovos. Olha, tá aí, importante esse esclarecimento, a gente agradece a participação aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia. A Camila Alencar, nutricionista, muito obrigada pela sua participação. A gente te deseja um ótimo dia. Bom dia. Bom dia. Legenda por Sônia Ruberti